Se você tem companheiro com você, aqui, se vê alguém comigo, acabou de chegar o Adailson Autopeça que eu passei por lá, seu colega, seu amigo Adailson Autopeça, tá aí, tá aqui conosco aqui ó, aí, nós estamos aqui, é os 109 anos, mas o nosso prazer é que nós estaremos aqui, com fé em Deus, no próximo ano, Tá se mostrando, a sua saúde, o seu ouvido, sua vista, os seus olhinhos, os seus olhinhos de tatu, estão meio fechados, os seus olhinhos de tatu estão meio fechados, mas estão vendo ainda, sem óculos, é um privilégio, a sua cabeça tá boa, seu ouvido tá melhor. E hoje, e hoje há um ano, com fé em Deus, todos com saúde, felicidade, mas outros dois nós vamos patrocinar, um foi, para nós fazermos a fé, nos 110 anos, com fé em Deus, seu Manel. Com fé em Deus, foi isso. Foi um prazer e satisfação, seu Manel. Nós vamos dar trabalho aqui, seus meninos aqui, e nós vamos ajudar no que puder, né, velho? É, exato. E aí, seu Manel, quantos filhos são? Quantos filhos são, senhor? Quantos filhos? Doze. Doze filhos. Doze filhos. Quantos vivos? Só tem seis vivos. É. Tem seis vivos, né? E apareceu quatro. Quatro, quatro filhos, né? A netalhada tá aí. São quantos netos? O senhor lembra? E eu lembro mais, porque neto tem um, mas tataraneto, neto, bisneto, eu acho que eu tenho mais do que neto. E tataraneto já tem um bocado. É mesmo? Não vou lhe dizer a quantidade. Mas já tem um tataraneto. Tem muitos aí na estrada, já chegando mais ainda. Tem uma novinha. Seu Manel, o senhor chegou aqui. Tem duas. Eu cheguei nesse lugar aqui em cinquenta. Cinquenta. Em cinquenta. Tudo bom? Tudo bem. Em mil novecentos e cinquenta. Foi. Em mil novecentos e cinquenta. Vindo de onde? Eu vim ali no carro que eu saia da Pai. Esse casinho que eu saia da Pai, pra cá. Ah, sim. Quando eu nasci, me criei ali. Ah, sim. Perto do parque de maquejada do nosso parque. Quer dizer que o senhor era filho de quem? É? Seu pai, como era o nome? Pedro. Minha mãe é Maria dos Santos. E o seu Pedro Bispo? É. Pedro Bispo dos Santos. Pedro Bispo dos Santos. É, Pedro Bispo dos Santos. E eles vieram de onde? Meu pai era daqui mesmo, do lado do Filó-Marcado. E minha mãe é de Salino-Santo Antônio. Salino-Santo Antônio. Salino-Santo Antônio. No Filó-Marcado também. É. Indo pra baixo. É, naquele tempo era... Era de lá. Era de lá. Pois é, o senhor está de parabéns aí, porque, na verdade, é um privilégio aí que muita gente não tem. Grande privilégio. Exato. Muita gente não tem. Não tem, é verdade. Tem gente aí, seu Manoel, que com 50 anos já está acabrunhado. Caducando. Já está caducando, já está mola, já não faz mais nada. É, essa data não é pra quatro anos, não. É, é, um dia acontece a parte de vocês. Porque eu não julgava, Zé Amelio, de chegar a esse ponto, a essa idade de cento e três. Não julgava, não. Exatamente. E o seu cavalo, cadê? Meu cavalo eu vendi. Entendeu, né? Vendi. Mas montou nele até há poucos dias. Não, eu montei, faz anos que eu farei. É, né? É. Mais com 100. De carroça todo dia, todo mês. Mas de garupa de moto e carroça. É, de garupa de moto, não tem tempo, não tem mais. Também, né? Não, não tem mais. De forma que hoje, quando eu sou uma viajinha, outro dia, eu tenho uma filha doente no Campalei, está doente. Minha filha, a Inês, que é a mulher do Raimunda, da sua parte. Pode ver. De forma que eu fui lá ontem a ela. Dizem o jeito que saí lá ontem a ela. E botaram um carro aí, eu fui, andei lá ontem a ela e voltei. E ela lá, ela está lá no Campalei doente. Prostada lá no acampo. É assim mesmo. Pois é. Tudo isso é exemplo para a gente, né? Para todo mundo. O senhor sempre viajava para Campalei daqui, no Campalei, quatro léguas aqui por dentro, cinco? Não dá nem cinco. Dá? Dá não. Não dá cinco léguas daqui no Campalei, por dentro, dá? É, cinco léguas. Cinco léguas. Trinta quilômetros. Trinta quilômetros. Aí o senhor viajou muito de cavalo até... Viajei de cavalo, viajei de carroça, até um ano desses já viajamos de carroça, mas não tivemos medo aí. Até depois dos cento e um anos. É porque as motos é perigosa hoje. É. É perigoso para andar de cavalo. Moto hoje é perigo para o carro, é perigo para todo mundo. É um transporte muito bom, mas é um perigo. É. É perigoso. Porque os pilotos não respeitam ninguém. Não, não. Os pilotos não respeitam. Não respeitam, não. Eles têm que ter... Não observam as curvas. Não respeitam nem as curvas, nem canteceiro, nem nada. Exatamente. E aí, seu Manoel, sua filha mais velha qual é? É a falecida. Falecida. Estou cantando falecida. É a Camarra Libertina. Essas que estão aqui com o senhor é a... É a Ursila e a Anja, a Calícia e a Eulícia, que é a mulher do Lamonte. Qual é a mais velha dela? É a Ursila. É a Silinha. É a Ursila. Chama ela aí para mim. Qual é a Ursila? É a Ursila. A Ursila, eu estoustando aqui, Ursila. É a Ursila. É a Ursila. É a Ursila, bota a cadeira aí. Senta aí. Senta aí. Pega o papai. Senta aí, pai. Senta aí. Senta aí, pai. Senta aí. É a Ursila. Já está aí a cadeira. É a Ursila. E aí, Ursila. E aqui é a Ursila. Oi, é a filha viva, mais velha. É a Ursila aqui. É a Ursila. E você conviveu aqui e depois voltou a São Paulo, como foi? Foi porque quando eu estava com 20 anos, eu fiquei lá há 40 anos lá em São Paulo. Mas vinha sempre aqui passear, seu Mariel? Todo ano eu ia. Passava uns dias e voltava, né? É. E aí resolveu, disse, não, agora vou... Agora vim de uma vez. Vim de uma vez, tomado conta do seu bebê. Eu tenho três aqui, mas comidando de casa. Cuida de mim, bebê. Não é seu bebezinho aí, duro. É, né? É um menino esperto, né? É, mas também por causa de problema de vista, de mais trabalho, não é? Eu estou com a antigenia, só assim. Pois é, olha aí. Você mesmo mais nova, filha e tudo, usa óculos, ele não usa. Eu uso, mas nem não tem. Exatamente. Tem que mudar toda hora, né? É verdade. Vai retroncar. Pois é. E a outra? Qual é a outra, irmã? É a Ana, Ian. Chama a Ana. Chama a Ana, seu Mariel. Aninha, vem cá, Aninha. Vem cá. A Aninha ainda é uma menina. Sai daqui, Aninha. É, a menina é uma menina. Essa aí tem calibre, viu, seu Mariel? Essa aí tem calibre também, viu? Pelo jeito, vai longe. Calibre que vai viver muito, viu? Tem, tem. Até o semblante do velho você tem. Seja uma palavra bem rica. Seu Mariel, a outra que está faltando, qual é? Qual é a? Brandiça. Brandiça. Chama ela, Brandiça. Chama aí, seu Mariel. Brandiça. E se faz daí, vem. Elas estão na cozinha. Elas estão na cozinha. Estão tudo para o mar. Você se arruma na cozinha. Aqui é bom, é natural. Mas é foto natural. Aqui é natural. Bom, é natural. Quanto mais natural, mais original. Verdadeu, seu Mariel? Aqui é a creonice. A creonice. A creonice. Como é, seu Mariel? Tem mais duas aí. Tem a... Na casa. Papai, tem o AM ali no olho. Sim. Ei, seu Mariel. Deixa ele alimpar o olho. A gente está roubando uma foto. E eu quiser também. Sim, eu sei. Não adoro, não é nada. E eu não adoro, não é nada. Eu não adoro. A comalha aqui está bem. Senta aí, Mariel. Como é, seu Mariel? Aqui tem cinco, né? Tem cinco. Cinco filhos. Aqui, olha. Então, todas as cinco aqui. Mas aqui tem cinco hoje. Quais são as cinco que tem hoje aqui? As seis. É seis, tá. A Ana, a creonice, a Eunice, a Mercê. José Antônio. José Antônio. José Antônio é esse aqui. É. José Antônio aqui, né? É. E aqui, essa aqui, essa brancona? É a marca da Mercê. A Mercê é mais branca. É. É. Não, ela também. Essas duas aqui, seu Mariel, são mais brancas. Puxaram com a mãe. Ah, mas não puxaram menos. Como é o nome dessa aqui, seu Mariel? Dessa aqui, olha. É a Maria da Mercê. É a Mercê. É a da Mercê. Essa outra aqui. Essa branquinha aqui. É a Eunice. Eunice. E essa aqui. Essa é a Eunice e a... Ela está lá para a câmera. E a... Essa outra aqui é a Ana. É. E a Sila. Cadê a Sila? Está aí? A Sila já está ali. Está de boa. É a maior. É a maior de todas aí. A maior de todas. Senhor, você está rodeado aí, olha. Tem o nosso amigo. É a Daíl, só tu peço. Não é a Daíl. É a Daíl, só tu peço. Nossas amigas aqui. Com todo prazer, toda honra. Estamos aqui simplesmente, simplesmente esse ano. Um movimento aí simples. Mas de qualquer maneira está valendo que seu corpo... O ditado que o senhor diz é o seguinte. Está valendo. O senhor lembra? Está valendo. Está valendo. Está valendo. Está ou não está, seu Manel? Ah, você lembrou agora. É, foi. Está valendo. Está valendo, nada é isso? Com certeza, com certeza. Aí ele diz assim. O original não se desoriginaliza. Ele diz, né? Porque nunca se desoriginalizou. Ele diz, não é? É. Está certo, seu Manel? Pois é isso. Seu cavalo, você ainda lembra? Seu cavalo castanho? Aquele castanho? Amarelo. Era amarelo, era? Voltando aí as suas histórias. Quantas onças? Quantas onças você já matou? Batei três. No facão, no tiro. Batei, foi no tiro e no machado. Foi? Foi. Foi o machado. É topado, rapaz. Ele matou um no machado. Batei um no machado. Como assim? Guarda de cachorro. Ah, um cachorro. Agora ali era... Tomou chegada ligeirinha. Não, não estou chegada aí, mano. Então, quando eu cheguei lá, ela estava batendo nos cachorros, o cachorro gritava, ela dava um tapa, o cachorro caia fora, mas eu saia zunhado. Eu saia um no chão e chegada. Porra, um pouco de estona. Até o machado mesmo eu matei. E a outra, o senhor matou? Eu matei no tiro. Eu fui acelerar uns cai-titu, de forma que eu, quando dei uns cai-titu, atirei, não matei, e depois carreguei esse carro, né, e fui atrás dos outros, que tinham descido assim, abaixo. Quando eu botei um corte assim, eu já fui saindo de uma onça. A onça parece que estava deitada lá na mão em dozeiro, e quando ela sai-titu, ela correu. Dei que parar na beira de uma lagoa. Então, tinha um pé de palo de sombra. E a onça, quando eu cumpriu, ela apagava. Pá! Eu virei, ela já estava olhando para mim, distante. Mas de caminho, quando eu estava, Marquês Pilar, quando eu pegava o colete, ela desceu. Bateu no chão, e rodando, quando eu vi, ela meteu os pés lá para cá, mas passou aqui por mim, ele caía só um pedaço assim, dentro dos alentrinhos. Mas daí, andou ele pegando? Não passou perto dele, não. E o viado, o senhor pegou pela perna? Não foi? Engachou na cerca da roca. Engachou na cerca da roca, a gente foi agachado, depois não agachado, depois me dei na terra. É, só que a gente pegou pela perna, foi, não é? É, é, é. Conta aí uma história aí das cavalgadas lá, dia de sábado, em Campa Alegre de Luz, quando o senhor chegou lá, algum colega assim, que iam tomar aquela cerveja lá, que o senhor gostava. É tudo amigo, né? Em um mano seu, era o Valdir que chamava. É. O Valdir. Era muito o Valdir. Não me encontrava para não ver o seu dia. De forma que, sempre que a coisa, contra a coisa que ele não fazia, ele encontra. Mas é uma certeza, ele encontra, ele encontra, ele encontra, ele encontra, ele encontra o meu camarada. O Valdir. E aqui da Redondez, o senhor nunca foi chamado assim para socorrer de emergência assim, doenças, essas coisas? Para socorrer a pessoa, o vizinho e tal? É, eu ajudei muito. Nessa, 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 nesse assunto, nesse assunto, eu ajudei muito. Porque quando o pessoal do vizinho, o vizinho e o vizinho, a pessoa já estava junto com ele. Exato. De modo que, dá uma coisa. Mas nunca socorreu mulher assim, no parto, essas coisas? Não. Porque, naqueles tempos que morria mulher de parque, não tinha médico, não existia. De forma assim, morreu muito mulher de parque. De um prédio para cá, morreu por muito. Não tinha morrido mulher? Não tinha socorro. O tempo era? É. O tempo atrasado, naquela época do nascimento, que eu me entendi. O carro não apareceu duas, a cidade. Eu me entendi. Não existia médico. Não existia um transporte, era mesmo. Não tinha tamanho nenhum. Não tinha. Exato. Não tinha. Eu conheci o meu senhor, o doutor Neck, ele caiu de lá no remorso. Ele nunca eu conheci. Conheci lá montando um carneirinho. Arreado com um celegão de limão. Porque não tinha nem uma bicicleta, não existia. E o carneiro não era para todo mundo, não. Era o meu senhor que voltava, ficava montando carneirinho. É, né? É, desde esse. Fiz do amasco ele. É. O Beleza, essa terra nossa, é uma terra muito linda. A gente vê que ela, tudo que tem em cima dela, enquanto nos recontar, enfim, com o poder de Deus, ela produz tudo. Cereais. Até a pimenta do reino. A carne, o toicinho, o leite, a tapioca, a da manhoca, tudo produzido da terra. De forma de, ainda tem pessoas que legam a carne pura da terra, para a terra comer. E ela é dona de tudo. Exato. Ela é dona de tudo. Ela é dona de tudo, exatamente. Ela é dona de tudo. Ela é quem tem que destruir. Ela não come pedra, porque é nativo. Exato. É nativo. Mas o mais, ela leva tudo. Ela produz o fumo. Ela come tudo. Exato. Ela produz. Ainda tem pessoas que negam. Que negam. Que negam. A carne pura da terra. Eu não quero um fumo. E nem quero. Muito bem. Muito bem, Sra. Mané. Muito bem. Muito bem. A terra dele, ela tem que comer. Muito bem. A terra também é assim. Se a terra cria, a terra conta. É verdade. É verdade. O produto da terra. Todos nós. O amigo Hélio. Ele vinha de cerca de minha casa. Ele procurou se ia ser fechado. Não, amigo Hélio. Não fiz nome. Porque eu não quero. Porque eu não quero. Porque a terra cria e ela vem com o outro. Tá certo, Sra. Mané. É. É isso aí, nobres amigos do Jornal Tribuna da Região, Plenário da Gente. Hoje, dia 4 de abril de 2023. Nos encontramos aqui, na residência de seu Mané, o bispo. Ele que está hoje completando 109 anos. E nós já estamos aqui alertando para que, com fé nas providências divinas, ele venha a alcançar, assim como nós todos aqui, também os 110. Com ele aqui. E esse sertão todo aqui, de Campo Alegre de Lourdes, do interiorzão, é conhecedor da procedência de seu Manoel Bispo, um cidadão que sempre prestigiou o que é certo na vida iniciando pela sua família pelo seu trabalho, pela sua dignidade de um modo geral, parabéns seu Manoel pelos seus cento e nove anos que é inacreditável, porém temos aí o vídeo com ele que vamos anexar a reportagem para que se mostre que ele está ilúcido aos cento e nove anos enxergando bem, ouvindo bem e comendo bem contando história, raciocínio muito bom, tá isso seu Manoel parabéns e vamos para o cento e dez com fé das providências divinas seu Manoel satisfação e alegria em ter um vizinho de grande honra aqui com o seu Manoel aqui vizinho da gente, vizinho do Adair do Parque Nova Esperança inclusive todas as festas nós temos feito, peça do vaqueiro e de casamento e festa de vaquejada sempre seu Manoel está presente conta muitas histórias boas histórias feliz-arte beleza, parabéns, felicidade, é uma honra tá valendo seu Manoel tá valendo e aqui vou deixar um convite para seu Manoel e todos que estão ouvindo e a todo o pessoal que estão ouvindo esse vídeo essa história convido aqui para mais uma a vigésima primeira festa do vaqueiro que será dia seis e sete de maio próximo no Parque Nova Esperança no Parque de Vaquejada Nova Esperança vizinho aqui do seu Manoel tá valendo seu Manoel tá valendo tá valendo tá valendo tá valendo tá valendo Manoel Bispo ele que está completando hoje cento e nove anos de idade aqui sempre nesta região nesta localidade como é o nome da localidade senhor? é o senhor Francisco fazenda Caluí eu perguntei só para ver e aí seu Manoel o senhor tá valendo hoje com quantos anos? tô com cento e nove quantos filhos? doze filhos netos e bisnetos não se conta que são muitos mas são muitos as histórias que seu Manoel conta são histórias de pessoas lúcidas é um exemplo aqui do que o mesmo está com seus cento e nove anos vivendo ele com lucidez enxerga bem os olhinhos de tatu meio fechados por aí enxerga bem nesta maneira a gente está escutando bem escutando bem graças a Deus o raciocínio é muito bom muito bem e graças a Deus é parabéns a você nessa data querida muita felicidade muitos anos de vida parabéns a você é isso aí é isso aí seu Manoel alô seu Manoel seu Manoel tá valendo seu Manoel alô seu Manoel rapaz tá valendo pra o senhor eu realmente tiro o chapéu porque tá valendo tá valendo tá valendo tá valendo tá valendo